Olá meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje é para chamar a sua atenção para um aspecto importantíssimo da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos conhecê-lo, conhecer a Deus cada vez mais e melhor. Hoje eu quero apresentar a você quatro maneiras de conhecer a Deus. Podemos conhecer a Deus através de quatro formas. A primeira é através da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você passa a conhecer a Deus. A segunda maneira é através da oração. Quando você ora, você também conhece a Deus. E a terceira forma é através da contemplação. A contemplação da natureza, das obras das mãos de Deus, daquilo que Deus criou, como árvores, pássaros e também peixes, o céu, a terra, o mar, o fogo, a água, o vento, todas as coisas que Deus criou revelam um pouco desse Deus Todo-Poderoso. E a quarta maneira é através das pessoas, através dos seres humanos. Hoje eu quero convocar você para colocar essas quatro áreas em prática. Para você ler mais a Bíblia, para você orar mais, para você meditar mais nas obras das mãos de Deus e, claro, para você também observar as pessoas. Porque através delas, Deus se revela a cada um de nós. Que você conheça mais a Deus. Porque conhecer a Deus é o princípio da vida eterna, como está em João 17, verso 3, que diz assim, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta, portanto, é talvez a maior necessidade do ser humano. E em breve, nós vamos levantar a cabeça para os céus e vamos ver Jesus voltando, em glória e majestade. Aí nós o veremos face a face, do jeito que ele é, nós o veremos e estaremos com ele para sempre, no reino dos céus. Amém.